Copa Verde, a apresentação do novo técnico azulino, o Paissandu no mercado em busca de contratações. Está chegando o Nesf Segundo Guerra pra você, a partir de agora. Neste meio de semana, o futebol paraense está focado na Copa Verde. As estreias de Papão e Leão. O Paissandu, nesta quarta-feira, 20h na Curuzu, vai enfrentar a equipe do Rio Branco do Acre. Este estrelão que eliminou o Águia dentro de Marabá. Lá no Zinho Oliveira, o time acriano aprontou e venceu por 2x0. Levando o gigante, é um dos destaques da equipe do Rio Branco. E o Paissandu precisa ter cuidado neste jogo. Ed dos Anjos ainda não definiu, não formatou, ou pelo menos não encaminhou o time. E está exatamente avaliando como colocar o Paissandu em campo. Porque o Paissandu tem, é claro, no sábado, o Bragantino pelo Campeonato Paraense. E na outra quarta, e não mais na terça, quarta-feira, dia 13, 21h30, o jogo pela Copa do Brasil contra o Juventude, lá no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Então, o Papão tenta uma administração na Copa Verde. O que se sabe é que o goleiro será o Diogo Silva. A formatação da equipe não dá para cravar. O Paissandu não terá Michel Macedo, que sofreu uma lesão gra 1 no jogo do último domingo contra o Castanhal. E Edilson vai aparecer na lateral direita. Mas não dá para a gente fazer aqui um esboço desta equipe titular do Paissandu Esporte Clube. O Papão está no mercado, acertou a contratação do Carlos Maia, um volante meia que estava no Castanhal, jogador que atuou no Goiás, com o próprio Nicolas, jovem atleta de 22 anos, é mais um nome para o Paissandu Esporte Clube, para o elenco do Paissandu, que segue no mercado, que é pelo menos umas quatro contratações. É verdade que a janela termina agora dia 7 de março, mas o Paissandu e todos os clubes que disputam as séries A e B terão condições de contratar jogadores até o dia 19 de abril, desde que esses jogadores estejam atuando nas competições estaduais. É o que deliberou a Confederação Brasileira de Futebol. Então o Papão vai seguir no mercado, nomes especulados, alguns já rechaçados pela diretoria do Paissandu Esporte Clube, mas o Papão está aí. Copa Verde, Campeonato Paraense e a Copa do Brasil, mas focado, é claro, no Campeonato Brasileiro da Série B. O Paissandu é favorito contra o Rio Branco, mas tem que ter cuidado. Se passar pelo time agriano, vai pegar a equipe do Manaus, que eliminou o Tocantinópolis. Aí, a partir da próxima etapa, serão jogos de ida e volta. O Clube do Remo, na quinta-feira, 20 horas, Baenão recebe o Trem do Amapá. O Trem, que eliminou o Maitá do Acre, lá no estado do Acre. O Trem, que tem jogadores conhecidos. O próprio polaco, veterano polaco, que brilhou no futebol acriano, é uma das atrações do Trem. Mas tem a Leilson, que deixou o Águia e foi pra lá. Tem o Silvio, tem o Dudu. Enfim, é um time que tem uma boa rodagem com o Sandro Macapá no comando. O Remo precisa ter cuidado. O Leão Azul, que apresentou oficialmente o técnico paraguaio Gustavo Molinigo. que chegou, já conversou com a imprensa e optou primeiro por avaliar o elenco pra que, a partir daí, então, ele tomasse algumas decisões. A tendência é motivar o elenco, é recuperar o elenco e, se possível, não liberar nenhum jogador, a não ser que haja um acordo com a diretoria, que foi o que aconteceu no caso do Camilo, que já tem um encaminhamento pra seguir na temporada 2024. Deve jogar pelo Figueirense. Camilo foi embora e o Remo está à espera do Silas, meia que é do Atlético-Guaniense e será, então, mais uma peça no elenco azulino. O clube do Remo também focado nesta Copa Verde, que seria o jogo pra dar a volta por cima. Então, tem o Trem na quinta e já vai ter o Santa Rosa no domingo. O jogo será no Baenão mesmo, mando sendo da equipe do Santa Rosa. Pra este jogo contra o Trem, também não dá pra gente aqui bancar, chancelar uma escalação do clube do Remo. Até porque o técnico paraguaio ainda está avaliando, conversando com o Aguinaldo, conversando com o Mário Zinho, pra montar o time. Gustavo Morínigo deve, a princípio, manter uma base, é claro, atendendo aí as orientações da comissão permanente do clube do Remo, mas há uma grande possibilidade do Matheus Anjos começar a partida como titular na meiuca do clube do Remo. E aí, vamos ver que outras alterações fará o novo treinador azulino, que precisa realmente chacoalhar este elenco e entregar pro torcedor um futebol minimamente razoável pra que volte a ter a torcida do seu lado. É isso que ele espera. Nesses dois jogos da Copa Verde e Campeonato Paraense, numa sequência quinta e domingo. E o Remo, no outro sábado, fará, então, o jogo da volta contra a equipe do Santa Rosa, também no Baenão. Mas o Remo pensa em outros nomes, avalia o elenco e espera realmente viver uma outra atmosfera a partir deste jogo contra o Trem. Se o Remo passar pelo Trem, ele vai pegar o vencedor do confronto entre Amazonas e Capital. Fica a expectativa. De repente, vamos ter, se os nossos clubes seguirem adiante, Pará e Amazonas nos confrontos da terceira fase da competição. Esta é a expectativa, mas nada pode ser cravado. O futebol apronta a toda hora, a todo instante. É preciso estar ligado, é preciso estar focado, concentrado, pra transformar um suposto favoritismo numa classificação garantida pra fase seguinte de uma competição traiçoeira, como é também a Copa Verde com jogo único. Lembrando, em caso de empate nos jogos da Copa Verde, decisão nos tiros livres da marca do pênalti. E pra finalizar, lembrando, que além do Paissandu no sábado e do Remo no domingo à tarde, teremos também, já definidos pela Federação, os outros dois jogos desta fase de quartas de final do Campeonato Paraense. As outras duas partidas serão no sábado, dia 9. O São Francisco vai receber a Tuna na Curuzu, às 15h30, e a equipe do Águia vai receber o Caeté no Zinho Oliveira às 18h. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.